Vamos, garoto, vamos aqui! Isso, garoto! Vamos me mostra! Vamos! Vamos aqui! Isso, garoto! Vamos, vamos aqui! Vamos, cara! Isso, garoto! Vamos de novo! Vamos de volta! Vamos de volta! Vamos de volta! Vamos! Isso, caroço! Vamos! Vamos atrás! Isso! Isso, caroço! Vamos! Isso! Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.